Eu estou agora com a nova coleção. Adquira agora. Compre 100 peças. A partir de 100 peças, eu te garanto o frete gratuito. Eu envio pela pancada. Então, o que é que você está esperando? Compre agora a grade, tá bom? Fica aqui na guarda da sua seleção. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando?